Galera, decolei lá do baú, o papai do céu abençoou, mandou um ventinho oeste fraco, consegui varar o Coimbra, passar pra dentro do vale de Luminosa. Luminosa tá aqui embaixo no vale, ó, aqui ó, aqui lá embaixo do vale tá Luminosa. Eitei dentro desse vale aqui, ó, essa daqui, acredito que é a pedra da divisa de Pirango Sul. Essa passagem aqui tem mais ou menos 1.800 metros, não consegui sair do vale, mas se liga o pousão aqui, ó. Pousei aqui no Campos de Altitude, aqui no fundo do vale, a estrada que vai pra Pirango Sul tá passando aqui, vai passar na garganta ali, 10km eu tô em Pirango Sul. Amanhã, mandar um vozinho de Pirango Sul, valeu, tá irado?